Bom, eu sou Fernando Moulin, colunista da Mercado e Consumo, a maior plataforma de varejo e consumo da América Latina. E como não podia deixar de ser, nós somos a única empresa brasileira de mídia, de comunicação, que tem um stand aqui na NRF 2024, transmitindo ao vivo diretamente dos Estados Unidos para você que está nos acompanhando em qualquer plataforma multicanal, digital, presencial, como você preferir. Estamos aqui no setor de exibição, no primeiro andar, onde tem várias soluções inovadoras para as empresas de varejo e empresas de outros setores em geral que buscam no varejo uma inspiração para transformar a sua experiência em relação com os consumidores. E nesse sentido, vendo aqui um pouquinho comigo, tudo que estamos acompanhando, a gente tem visto uma quantidade bastante interessante de soluções que estão aplicando de fato, não só no discurso, não só no hype, a inteligência artificial, a visão computacional, o hiperprocessamento de dados em escala, na nuvem, para poder fazer com que as principais marcas entendam cada vez melhor como os seus clientes se comportam, o que eles esperam obter e atingir nesse relacionamento com as marcas que amam. Nós vimos, por exemplo, soluções aqui que já estão integrando realidade aumentada com tudo que a gente tem de sensorização e metrificação do espaço físico de loja. Outras soluções muito interessantes que mapeiam de uma forma bastante inteligente e analítica o fluxo de cobertura dos estandes, fluxo de cobertura de loja, a presença física do seu consumidor que estará ali capturando dados, gerando dados para alimentar e cruzar com a identificação dele nos ambientes digitais. Porque cada vez mais as marcas, e a gente viu isso nas palestras da manhã aqui, nesse primeiro dia de NRF, as marcas não estão trabalhando com o conceito de omnichannel, eles estão considerando com o conceito de all channels, in all in, tudo incluso em prol da experiência do consumidor, essa realidade cada vez mais líquida, Unified Commerce continua sendo um tema bastante discutido, mas sempre agora potencializado com a infinidade de soluções e estudos de casos que a inteligência artificial, cada vez mais generativa ou não, vem trazendo e demonstrando na prática, através dessas grandes marcas, através dessas grandes empresas, e com o apoio de várias startups e soluções, como vemos aqui, de parceiros do ecossistema, junto aos seus consumidores, para que eles tenham hiper personalização, o que a gente está chamando aqui de uma experiência individual de concierge em escala, uma coisa sensacional, enfim, isso é um pouquinho do que nós estamos vendo, espera que você goste, vem com a gente!